Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar duplicando carros massivamente rapaziada Exatamente isso Temos agora uma nova versão Ontem aí a Rockstar meteu vários hotfix em vários tipos de glitch aí, tá bom galera? E ela também dificultou aqui a parte do glitch da garagem executiva Que é aquele glitch top aí de 1 minuto e meio a 2 minutos por carro É um glitch que o amigo ajuda somente até a metade Depois você duplica solo tranquilamente aí, muito top, tá bom? Galera, pra fazer esse glitch aqui A gente vai precisar ter um escritório executivo como eu estou aqui no meu Tá bom? Precisamos ter vagas vazias Tá bom galera? E também a gente vai precisar ter a oficina executiva Porque cada carro duplicado a gente vai entrar aqui dentro da garagem executiva E vai ter que fazer uma modificação no carro duplicado Tá bom galera? Então eu vou mostrar aqui pra vocês rapidamente Aqui em Dinastia Executiva Tá bom? O meu escritório executivo Pode ser qualquer um desses quatro aqui Na opção aqui dessa garaginha aqui galera Vem aqui em renovar Tá bom? E aí vai ter a opção aqui ó De oficina executiva Você vai precisar ter essa oficina Para poder modificar os carros duplicados Beleza? Galera, também a gente vai precisar ter o centro de operação móvel Dentro do centro de operação móvel A gente precisa ter um carro gratuito Porque esse carro a gente vai perder E a placa desse carro passa para o carro duplicado Ou seja, o Glitch duplica com placas limpas Tá bom? Cada duplicada de carro vai ter uma nova matrícula Pessoal, no espaço 2 você deixa módulo vazio Ou oficina de armas Não pode ser oficina de veículos e armas, ok? No espaço 3 é fundamental que você deixe Armazém pessoal de veículo Para deixar um carro aqui dentro No caso eu vou deixar um RH8 Tá bom galera? O RH8 vende aqui na Legendary Você vem aqui organizar por preço Vai aparecer esse carro aqui Que é o gratuito, é o RH8 Que eu estou falando Vem aqui em encomendar Coloca uma cor Centro de operação móvel E lá dentro já tem um RH8 Beleza? E a gente vai precisar ter um carro para duplicar, ok? Podemos ter um carro Um Easy Que é veículo aqui da Arena War Tá bom galera? Ou você pode ter LG Retro personalizado Que são veículos da BN Tá bom? Esse aqui é o melhor, tá bom galera? Ele aqui na versão Futuraço Na versão Apocalipse Do Nadão Você pega um carro desse e compra Leva na Arena Tuna E cada cópia desse veículo aqui Vai valer 1 milhão e 800 A 2 milhões Por cópia Tá certo? Show Galera Para fazer esse método aqui A gente vai precisar da ajuda De um amigo Quem está me ajudando aqui É o meu filho Riad Zogbi Muito obrigado filhão Por estar ajudando o papai Estou trazendo ele aí Galera Para o mundo do GTA Tá bom? E gostava de jogar Outros tipos de jogos Já estou trazendo ele agora Para estar gravando com o papai Aqui o método aí Que ele vai estar me ajudando Ele tem 10 anos Tá? Então valeu filho Obrigadão por ajudar o papai Tá bom? Então vamos lá Aqui no meu caso O meu amigo é o meu filho Tá bom galera? Ele está lá no bunker dele E o bunker dele Tem que ter o stand de tiro Tá bom? Vou mostrar aqui também Uma coisinha também Rapidinho Para ficar bem explicado Para ficar bem explicado aí Para vocês Tá? Aqui em Mazing Bank Vem aqui Vamos vir aqui No bunker O amigo O amigo vai precisar Ter o stand de tiro Tá bom? Vai ter que ter o stand de tiro Beleza galera? Então aqui no meu caso O meu filhote Que está me ajudando Nesse vídeo aqui Tá bom? Já tem o stand de tiro Tá bom? Então eu peço agora Para o amigo Estar me convidando Filhão Convido o papai Para dentro do bunker aí Tá bom? Vamos lá Tá escutando? Aê garoto Convidou Isso aí Tá bom? Então galera Vou estar aceitando O convite aqui Do meu filho Tá? Ele que está me ajudando E a gente vai fazer Um bug Tá? Muito top Esse bug aqui É inédito Tá bom galera? Ainda não saiu aqui Em BR Tá bom? É um método aí Muito mais fácil Do que saiu O afterpatch Desse método aqui Tá bom? O após hotfix Desse método aqui Ele está muito Complicadinho E essa versão aqui Está muito fácil Tá bom? Então você já pede aí Para o seu amigo Ficar ali mais ou menos Na traseira ali Do com Tá? Do lado de fora Tá bom filhote? Já fica aí preparado Que o papai já está chegando aí Tá? Então aqui galera O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em contato Vamos vir aqui Ou no Simon Ou no Marty Ou no Gerond Vocês tem que ligar Tá bom galera? Tem que ligar Não é para aceitar Esses convites aleatórios Que vem ali não Então eu vou ligar aqui no Marty E vou solicitar um serviço Tá bom? Solicitei o serviço do Marty Vou esperar chegar aqui O convite para mim Enquanto está chegando A gente vai fazer um esquema aqui galera Vamos dar Seta para a direita Confirma aqui com A E aperta B para voltar Tá bom? Aqui A gente fica aqui agora Tá? Agora a gente levanta o celular Vai vir aqui em No convite Dá um clique no convite Que a gente acabou de solicitar Segura Start Ou botão Option Se tiver no PS4 Aí vocês vão soltar o Start E vai dar um clique no convite Tá bom? Solta o Start E dá um clique no convite Aí vocês vão escutar o clique do convite E vai aparecer o menu ali de pause Beleza? Então vamos lá Ó Não deu certo Tá bom galera? Não escutei o barulho do convite Vamos de novo Segura Start Solta e clica no convite Ó Agora sim Tá bom? A gente vai passando aqui galera Vai passando aqui Aí a gente vai fechar o menu de pause Apertando B ou bolinha E vai ficar dando seta para a direita Beleza? Fechei Seta para a direita Tá? Deu certo Tá bom galera? Consegui acessar o stand Antes de subir para o lobby Agora a gente sobe para o lobby aqui Sai Tá bom? E a gente vai estar com o menu Bugado ali em cima Agora a gente clica com A Ou com X Estiver no PS4 E pronto Tá bom galera? A gente já está com o menu Do stand de tiro Aqui bugado Muito fácil Muito tranquilo De estar fazendo essa parte aqui O método que saiu aí Estava porra muito chato Eu mesmo não Perdi a paciência de gravar Porque estava muito chato Tá bom? Então agora vamos lá Aqui galera O meu filho está aqui Já preparado para ajudar Tá bom? Ele vai ficar na opção De entrar com amigos E comandos próximos Vai lá filhote Fica aí Ele vai acessar ali O com dele Tá bom? Ele já está em cima Está em cima de Entrar com amigos E comandos próximos Filho? Tá? Tá Ele falou que já está Então galera É o seguinte Ele vai ficar ali E eu vou avisar para ele No momento que ele vai Clicar lá Não é agora Tá bom filhote? Espera aí Galera a gente clica em qualquer arma E vai iniciar o stand Aqui ó Vai ver que a gente Como se estivesse lá no stand Tá bom? E a gente espera O tempo acabar Tá bom galera? No momento certo Eu vou pedir aqui Para o meu filho Clicar ali Para entrar com amigos E comandos próximos Tá bom? Assim que acabar o tempo Ali galera Vai aparecer Uma pontuação aqui Uns nomes aqui na tela Tá? E vai ser o momento exato Se prepara aí filhote Calma aí Agora clica Aí galera Ele clicou Deu certo Ele clicou no momento exato Tá bom? Se clicar antes vai dar errado Se clicar muito depois vai dar errado E agora a gente vai vir Em menu de interação E vamos cometer suicídio Beleza galera? Vamos cometer suicídio Pode sair do com filho Tá? Beleza galera Então a gente vai aparecer Nas docas Tá bom galera? A gente vai aparecer Nas docas aqui Galera o que vai acontecer? A gente vem para a entrada Das docas aqui Nesse momento aqui O meu filhote O meu filho Eu já vou pedir Para ele estar pegando com Ele já pegou Já está aqui na rua Ele já vai vir com o com dele O amigo vai vir com o com dele E vai vir para o meu Escritório executivo Para o seu escritório executivo Aí Tá bom galera? Enquanto isso eu vou vir aqui Já enquanto que meu Meu filho está fazendo Esse processo aí Eu vou vir ficar aqui Na entrada Do Do Das docas Tá bom? E vou chamar O centro de operação móvel Dessa forma aqui Virado para lá O centro de operação móvel Vai aparecer atrás de mim Então a gente fica Na direção contrária Da onde o com vai aparecer Beleza? Vou ligar aqui No mecânico E vou solicitar já O meu carro Que eu vou estar duplicando No caso Vou duplicar o Easy Futuraço Porque a cópia desse veículo É a maior É o maior valor Por cópia É 1 milhão e 800 A 2 milhões Cada cópia Que você duplicar Tá bom? Então vai chegar No determinado ponto Desse glitch aqui O amigo É obrigatoriamente Ele tem que sair Da sessão E você Fica duplicando Solo Massivo Um carro A cada 2 minutos Molecada Então é muito top Já vai arrebentando No botão de like Aí sem dó Beleza? Galera A gente Ó O com aparece ali E a gente vai usar Esse container aqui Pra fazer uma parada Aqui Tá bom? Vamos usar aqui Também um galão De gasolina Se você não tiver Você pode comprar agora Tá? Pode chamar o opressor E ir comprar tranquilamente Beleza? Não precisa Ah, eu não comprei Irmão Era pra ter avisado antes Não, nada a ver Você ir comprar agora Tá bom? Vamos lá Aqui a gente vai Pôr gasolina aqui Em volta do container Pra ajudar Na marcação Da onde ele vai estar Tá bom galera? Essa parte aqui Também ela é muito 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 Insuportável Chata Ridícula Porque Se você parar Numa posição ali É Vai dar tela preta Tá bom galera? Eu vou ensinar O que deu certo Pra mim Mas às vezes Você vai colocar Desse mesmo jeito E ainda não vai Não vai dar certo Quando você clicar Pra entrar no com ali Vai dar uma tela preta Infinita Então Essa parte aqui Sinceramente galera Eu não vi ainda Um método Infalível não Só bagaceira É várias dicas E dicas E dicas Mas nada Solucionável De verdade Nem eu trouxe Uma solução Pra isso daqui A gente tá indo Pela sorte De verdade Tá bom? É a pura realidade É a sorte De verdade Tá bom? Então vamos lá Vou tentar parar Da forma aqui Que eu tentei Analisar Que é a melhor Possível Tá bom? Que é Aqui Aqui galera Tá? Dessa forma aqui Tá bom? Tá bem Desceu mais um pouquinho Pra Tá dentro ainda Viu galera? Tá mais aqui O Tá Tá Vamos deixar O com Ainda um pouco Dentro aqui Galera Da parte Onde tá Marcado Do container Tá bom? Ó Assim ó Aqui assim ó Tá bom? Pra ele poder Atravessar um pouco O com Também Beleza? Ó Tem que ser Um pouquinho Mais pra frente Está perfeito Ó Beleza Então vamos pegar O nosso carro Que a gente quer duplicar É fazer o seguinte Galera Ó Atravessar aqui Ó Desse jeito Aqui ó Tá bom? Fazer dessa forma Aqui ó Vamos dar Seta Pra direita Vamos confirmar O armazém lotado E aí galera Ó Deu certo Tá bom? Então É mais ou menos Dessa forma aqui Tá? É o que eu consegui Porra Né? É a melhor dica Que eu consegui trazer Pra vocês Dessa forma aqui Espero que vocês Consigam aí Porque não é toda vez Que a gente consegue Tá bom? Dando certo Beleza galera A gente desce Do nosso carrinho aqui Ele vai sumir Tá bom? Já já ele aparece Novamente Vou até virar a câmera Que vocês vão ver Que ele vai aparecer Olha lá Apareceu Tá bom? E agora Eu tô indo lá Para o meu centro De operação móvel Chegando lá Eu volto Ô Centro de operação móvel Não né Para o meu escritório Chegando lá Eu volto com vocês Galera Galera Então aqui é o seguinte Cheguei aqui No meu escritório Tá bom? Posicionei meu com Aqui ó Tô fazendo no arcade No caso aqui É o arcade Posicionei meu com De uma forma Que Eu corto A cutscene Aqui da traseira Não abaixo Aquela tampa Na hora que você Entrar no com Tá bom? O meu filho Aqui no caso Aí o seu amigo Aí não sei Quem vai te ajudar Tá bom? Para o centro De operação móvel Dele perto Aqui do seu escritório Tá bom? E agora O amigo É obrigatoriamente É Ele tem que sair Tá bom galera? Da sessão Tá bom? Então Filhote Brigadão Por ajudar o papai Até aqui Você precisa sair Para o pai Terminar aqui a gravação Tá bom? Muito obrigado Filho Valeu mesmo Por ter ajudado o papai Beleza? E aí ó Pronto Meu filho saiu Aqui da sessão O amigo Saiu da sessão Tá? O que a gente vai fazer Galera? Agora a gente Solicita Novamente aí O carro Que a gente quer Duplicar Tá bom galera? A gente vai fazer Agora Daqui em diante A duplicação É massiva Um carro A cada dois minutos Muito rápido Tá bom galera? Massivamente É solo Daqui em diante É solo Então a participação Do nosso amigo Acaba aqui Ele tem que sair Para o glitch Continuar Se ficar na sessão Vai dar tela preta E vai dar errado Tá bom? Então vamos lá galera O que a gente vai fazer agora? Pegou o carro Que a gente quer duplicar Entra dentro dele Tá bom? Cada duplicada Vai ter uma nova matrícula Que é o carro Que está dentro do com Beleza? Vamos vir aqui Seta para a direita Confirma aqui O armazém lotado Tá bom galera? Não vai dar cutscene Já vai aparecer Com carro duplicado Tá bom galera? Muito top Já vai arrebentando No botão de like Compartilha esse vídeo Com seus amigos Nas redes sociais Beleza? Aí galera Esse aqui é o carro duplicado Tá? Já é o carro duplicado Agora vou ter que salvar ele Como que funciona? A gente vem E entra dentro Do nosso escritório Executivo Tá bom galera? Olha Aqui que acontece galera Sabe por que Não está aparecendo ali? Porque o meu com Está muito perto Aqui Do escritório Beleza? Não pare o seu com Perto muito Do seu escritório Senão vai acontecer Igual aconteceu comigo ali Tá bom? Vai ficar Invisível lá a entrada Aí você vai ter que Se afastar um pouquinho E voltar de novo Tá bom galera? Parem em um local Mais longe Beleza? Olha aí Agora Agora deu certo Tá bom? Vamos entrar aqui E vamos fazer a modificação Antes de fazer a modificação A gente já vai comprar Mais um carro Para dentro do com Porque É cada vez que você Esse processo aqui é igual Tá? Cada vez que você Entra aqui Para modificar o carro Antes de você Modificá-lo Você vem aqui na internet Na Legendary Organizar por preço LG RH8 Escolhe uma cor Encomenda E coloca dentro do com Tá bom? Joguei lá dentro do com Mais um carro Lá para virar Para ajudar aqui A duplicar Ele vai virar A placa dele Vai virar o meu carro Duplicado Tá bom? Vai usar a matriz dele Para cá Tá? Vou dar seta para a direita A gente vai fazer Qualquer modificação No veículo Tem que ser qualquer uma Para salvar Tem que fazer isso Tem que fazer isso Não dá para pegar E já ir vender direto Tá? Não vai nem entrar no Los Santos Vai falar que não pode entrar lá Vou fazer uma modificação Aqui no farol Beleza? Pronto Já clico aqui Para sair do térreo E vou duplicar Mais um carro Tá bom galera? Rápido Rápido demais É o tempo de esperar Chegar a notificação Da compra Do LG RH8 Para o seu com E você já está duplicando Mais um carro Beleza? Vou vir aqui no meu com Seta para a direita Armazém lotado Confirmo Vai Dar uma tela preta E a gente já vai aparecer Com mais um carro duplicado Tá bom? Mais um carro duplicado Só que agora Tem um porém Tá? A gente não vai entrar Direto na garagem Tá bom? A gente não vai entrar Direto na garagem Se a gente entrar Direto na garagem Sem chegar A notificação Da Da mensagem Que aquele carro Que a gente comprou Para dentro do com Já chegou Vai dar errado Tá bom galera? Olha lá Bugado lá Tem que tirar O com daqui de perto Tá? Então já é o tempo De esperar chegar A notificação também Tá bom? Já vou dar uma voltinha Aqui ó Para poder desbugar Lá a entrada Tá? Mas não deixem O com onde eu deixei Aqui Tá bom galera? Deixem ele um pouco Mais afastado Para não ter que ficar Fazendo isso aqui Que eu estou fazendo Se afastar e voltar Aqui de novo Tá bom? Então galera Não entrem direto Esperem chegar A notificação Do RH8 Que vocês comprou Aí Tá? Se entrar direto Quando chegar o RH8 Vai aparecer um RH8 Lá dentro da garagem executiva Tá? Então é fundamental Que vocês esperem Chegar Tá? A notificação Do carro Que vocês comprou Para dentro do com Beleza? Vamos aguardar aqui Ó Já chegou Beleza Agora sim A gente pode entrar Tá bom? Já chegou Entra aí numa garagem vazia Como eu falei para vocês No começo do vídeo É vazia Se substituir em cima De outro veículo Não vai dar certo Vai virar Vai voltar a virar ali O RH8 Porque esse carro aqui Enquanto eu não salvo ele Ele é o RH8 Ele só parece o Easy Mas na verdade Ele ainda é o RH8 Tá? Então vem aqui novamente Internet É legendário Organizar por preço Tá? Vem aqui RH8 Coloca uma cor Encomendar E clica lá no Centro de Operação Móvel Tá bom? Agora a gente volta no veículo Dá a seta para a direita Né? Entra dentro dele Tá bom? E aí A gente vai fazer uma modificação Para poder Salvar esse carro duplicado Tá bom galera? Aí ele vai ficar salvo E você vai poder vender E assim esse processo é infinito É infinitamente Você vai fazer da mesma forma Tá bom? Eu vou vir aqui Vou fazer uma modificação Como eu falei para vocês E pronto Esse aqui já é mais um carro duplicado Tá bom galera? E aí é só clicar para o térreo E sair direto E aí duplicando infinitamente Até você encher toda a garagem executiva E até você encher todas as suas garagens Tá bom? Galera O método era esse Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau Tchau Se inscreva no canal e ative o sininho.